Eu quero convidar você a assistir os próximos vídeos da TV Missionária, amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, vai lá, dá um link porque Deus é contigo. O livro de Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Palavra do Senhor Deus. Uma reflexão sobre a palavra do Senhor Deus. Que nós, cristãos, não devemos desprezar as coisas pequenas que o Senhor Deus concede. Por mais que sejam pequenas, aos olhos humanos, toda grande caminhada, ela começa com o primeiro passo. O problema é que o mundo em que vivemos é um mundo materialista. É um mundo onde cobra resultados imediatos. E é um mundo onde, se não se mostra um resultado imediato e um resultado grande, esse mundo não reconhece. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, não tem que se preocupar com o que o mundo pensa, com o que o mundo acha, ou com o que o mundo vai dizer. Não. O homem e a mulher que é de Deus, ele tem que se preocupar somente com uma coisa, em agradar a Deus. Não que nós seremos pessoas orgulhosas e prepotentes e rebeldes, nada disso. Mas o homem e a mulher de Deus, ele não tem que se preocupar em agradar o próximo, em agradar o mundo. Não. Ele não pode fazer mal para o próximo. Ele não pode desejar mal para o próximo e desejar mal para o mundo. O fato de você, meu amigo e minha amiga, que professa uma fé cristã, não ter que agradar o mundo, não ter que agradar o próximo, isso não significa que você vai desprezá-los, humilhá-los. Não é nada disso. Você tem que respeitá-los. Respeitar é uma coisa. Você deve respeitar o mundo, respeitar o próximo, enfim. Porque Jesus respeitava e respeita. Mas nós não temos que agradar, nós não temos que dar satisfação para ninguém. Para ninguém. Certa vez o apóstolo Paulo, quando ele recebia as direções de Deus, ele dizia, olha, eu não consultei nem a carne e nem o sangue. Eu fui e fiz. E ponto final. O que ele estava dizendo? Olha, eu não fui consultar o apóstolo A, o apóstolo B, o apóstolo C, mesmo que eram apóstolos, homens de Deus, ele não foi consultar, não foi pedir opinião, simplesmente ele tomava a decisão. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava conduzindo o apóstolo Paulo. Então nós temos que vivermos guiados pelo Espírito de Deus. Não importa que os planos de Deus, que Deus tem trazido aos olhos humanos, sejam coisas pequenas. Muitos podem até apontar o dedo. podem querer frustrar e a própria pessoa pode olhar para o que ela está vivendo e pode até argumentar, poxa vida, mas eu sirvo um Deus tão grande, biblicamente falando, por que que os planos que têm acontecido na minha vida são coisas pequenas, são coisas insignificantes. A própria pessoa pode até pensar assim. Mas não se esqueça que é aquilo que foi dito no início da administração. Toda grande caminhada começa com o quê? Começa com um pequeno passo. Então primeiro é dado o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, por afora vai. Bíblicamente falando, se nós pegarmos os homens de Deus que andaram com Deus, nós vamos ver que a vida desses homens não foram um mar de rosas. Não foram. Por mais que conquistaram, por mais que Deus os abençoou, nós vemos que não foi um mar de rosas, não. e nós vemos que a caminhada deles até chegar na bênção foi longa. Foi longa. Há inúmeros casos. Inúmeros casos. Nós vemos um caso de um homem, preste atenção, um homem que recebeu de Deus o seguinte, olha. Achei um homem na terra, segundo o meu coração. Olha o que Deus disse. Era um garoto chamado Davi. Então ele pede para que Samuel o unja para quê? Para ser pastor de ovelha? Não. Para ser empregado? Não. para ser chefe de exército? Não. Ele disse o seguinte, olha Samuel, unja este Davi, este homem, o Senhor Deus já chamava ele de homem, apesar de ser um menino ainda. Unja ele para ser rei. Para ser rei do meu povo de Israel. Para reinar sobre o país inteiro. Unja ele lá, Samuel. Samuel ungiu ele como rei. No outro dia ele assumiu o trono. Eu lhe pergunto, no outro dia ele já subiu no trono? Poxa, se Deus é Deus, se Deus é grande, é o Criador dos céus, é o Criador da terra, por que que no outro dia Davi não se assentou no trono? Por que que o Senhor Deus não tirou Saúl no outro dia do trono? Na mesma hora. E colocou Davi no trono. Mas a palavra mostra, meu amigo, que aquele garoto que recebeu a promessa de ser rei, a palavra mostra que ele voltou a cuidar das ovelhas no campo. Continuou sendo pastor de ovelhas, com uma promessa de ser rei. E eram poucas as ovelhas que ele tinha, que eram de seus familiares, nem dele era, que era de seu pai, Jessé. E a palavra mostra que aquele rapaz, com a promessa de ser rei, volta a ser pastor de ovelhas. E a promessa de ser rei estava sobre ele. Agora você imagina o que não passava na mente daquele garoto. dizendo, poxa vida, o Criador dos céus da terra disse que eu vou ser rei. Mas eu estou aqui cuidando de ovelhas. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu recebo uma promessa de ser rei, de gerenciar um reino, de tomar conta de um país inteiro, de uma nação inteira. E eu estou aqui tomando conta de ovelhas. Defendendo ovelhas de predadores, de lobo, de leão, de urso, arriscando a minha vida. Se houvesse na época um psicólogo muito experiente ou um psiquiatra, se Davi fosse consultar, com todo respeito a profissão, iriam dizer, Davi, você está viajando, Davi. Você está viajando, Davi. Porque, como que você está dizendo que você vai ser rei, se você não está se preparando para ser rei? Como que você está dizendo, Davi? Que vai ser rei? E ao invés de você buscar se aprimorar para ser um rei, você está aí cuidando de ovelhas. Então, você vê que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas Davi continuou o quê? Cuidando de ovelhas. Ele continuou cuidando de ovelhas. E diz que, depois disso, a história mostra que Davi, ele foi trabalhar para Saúl. ele deu um passo além, ele estava dentro do palácio, mas ele não se assentava no trono. Quem estava no trono era Saúl. E ele era empregado de Saúl. Estava ali tocando a harpa, a lira, para quê? Para que o espírito mal que atormentava Saúl se afastasse, Saúl tivesse paz. E quem estava sentado no trono? Saúl. Não era ele. Olha aí. E nós vemos que o tempo foi se passando e ele não se assentava no trono. E o tempo foi se passando. e Davi, ao invés de se assentar naquele trono, ele passou a ser perseguido, ele passou a ser odiado, ele passou a ser maltratado, ao ponto de ter que fugir do seu país. E o trono parecia cada vez mais distante. Quanto mais o tempo passava, mais a promessa se distanciava de Davi. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, estava tudo sob controle. Aos olhos humanos, quanto mais o tempo passava, mais a promessa de ser rei se distanciava. Mas aos olhos de Deus, quanto mais o tempo passava, mais estava próximo a consumação da sua promessa. porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. O Senhor Deus vê além. Os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. diz a palavra que chega um dia que Saúl vai para a guerra e ele perece naquela guerra. E quando ele perece naquela guerra, então Davi passa a reinar sobre duas tribos. e sete anos depois Davi passa a reinar sobre o país de Israel. Mas você vê o quanto demorou para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas se cumpriu. Mas se cumpriu. Assim como José também. Ele recebe uma promessa que ele estaria acima dos seus familiares que estaria acima de todos, reinaria acima de todos. O Senhor Deus lhe revela através de sonhos e ao invés de vir o cumprimento da promessa o que vem é perseguição dos irmãos. O que vem é inveja dos irmãos. O que vem é problemas. O que vem é confusão. o que vem é ele se tornar um escravo. Foi enviado para longe da sua terra natal. Para longe dos seus familiares. Se tornou um escravo no Egito. E mesmo quando escravo ele é injustiçado na casa de Potifar. É lançado na prisão de escravo a prisioneiro. agora era um escravo prisioneiro. Já não era um escravo que podia ir e vir. Era um escravo prisioneiro. E a promessa de ser um líder, de estar acima de todos os seus familiares. Aos olhos humanos a cada dia que passava se distanciava. porque aos olhos humanos para que ele fosse um líder estivesse acima dos seus familiares ele teria que estar com os seus familiares. E ele estava longe dos seus familiares como que ele reinaria acima dos seus familiares. E ele estava numa situação de escravo como que ele ia reinar se ele não era nem dono da sua própria vida. E além de escravo estava preso. Quanto mais o tempo passava aos olhos humanos mais a promessa de Deus se distanciava de José. Mas quanto mais o tempo passava aos olhos de Deus mais estava perto de consumar a promessa. De escravo preso em um estralar de dedos ele se torna governador do Egito. Em um estralar de dedos de escravo. Ele saiu da prisão como escravo. Ele não teve que subir mais degraus para chegar a governador. Ele estava no fundo do poço. Do fundo do poço ele se tornou governador do Egito para cumprir a promessa do Deus de Abraão Isaac e Jacó. A palavra mostra que Davi quando assume o reino das duas tribos ele estava em um país fora de Israel para salvar a sua vida de Saúl. Ele estava na batalha onde Saúl foi morto ele iria para aquela batalha ele não foi aceito nem pelos filisteus para estar ali. Ele estava perseguindo os homens que saquearam a cidade de que ele colocaram a fogo. Olha aí ele estava em uma terra fora de Israel fugindo de Saúl para salvar a sua vida e tendo que perseguir um outro exército que tinha saqueado a sua cidade e os seus próprios amigos queriam matá-lo estavam querendo matar Davi também. Ele estava correndo risco de vida tanto em Israel quanto ali no país dos filisteus em um estralar de dedo ele se torna rei das duas tribos e sete anos depois se torna rei de tudo. então você vê que as promessas que Deus faz elas se cumprem na vida de homens e mulheres elas se cumprem é por isso que a pessoa que serve a Deus seja homem seja mulher seja quem for seja um garoto seja uma pessoa de idade ela tem que estar focada na promessa que ela recebeu ela tem que ter a convicção que mais cedo ou mais tarde vai se cumprir não importa as condições não importa o ambiente não importa nada 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 mais cedo ou mais tarde os planos de Deus vão se cumprir na vida daquele e na vida daquela que adora Deus mais cedo ou mais tarde é questão de tempo e o tempo não é o tempo do homem mas sim o tempo de Deus aos olhos aos olhos humanos estes dois casos de José e Davi receberam a promessa do próprio Deus aos olhos humanos quanto mais o tempo passava mais a promessa ficava distante mais parecia-se difícil a consumação da promessa mas aos olhos de Deus quanto mais o tempo passava mais estava próximo a consumação então meu amigo e minha amiga não é de acordo com o que nós vemos com o que nós imaginamos com o que nós pensamos mas sim de acordo com o que Deus vê porque ele sabe todas as coisas jamais que ele faria uma promessa para uma pessoa que ele não houvesse a capacidade para cumpri-la na vida daquela pessoa jamais ele ia prometer algo para alguém depois ele ia dizer não tem como cumprir prometi mas não vai ter como é muito difícil jamais jamais certa vez o senhor Deus disse assim para Moisés Moisés eu vou dar carne para todo o povo comer aqui no deserto vai comer o mês inteiro Moisés disse poxa vida como o senhor vai fazer isso mais 600 mil homens quase 3 milhões de pessoas o senhor está dizendo que vai dar carne por um mês seguido como ele disse Moisés está achando que a minha mão é encurtada está achando que eu não posso fazer o que eu estou prometendo que eu estou dizendo que eu vou fazer se eu estou dizendo que eu vou fazer eu vou fazer ponto final então meu amigo e minha amiga se tratando do criador dos céus e da terra tudo é possível tudo é possível porém como diz a palavra de Deus tudo é possível aquele que crê a parte do homem e da mulher de Deus é o que? é crê no que ele falou não ficar imaginando como que ele vai fazer porque quando você fica querendo imaginar como vai ser como que ele vai fazer começa a entrar dúvidas então não se preocupe que os planos de Deus que as promessas de Deus elas vão se cumprir aconteça o que acontecer como diz a palavra passarão os céus e a terra mas as minhas palavras hão de se cumprir esta é a palavra do Senhor Deus